Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o segurado pode continuar em exercício enquanto aguarda a decisão judicial sobre a concessão de aposentadoria especial. Os ministros da segunda turma do STJ reconheceram o direito à aposentadoria especial de um guarda municipal que permaneceu em atividade enquanto aguardava a decisão judicial sobre a concessão do benefício. Com isso, o colegiado reformou a córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apesar de reconhecer o direito de averbação do tempo especial entre abril de 1995 e julho de 2015, condicionou a solicitação e o recebimento da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade. Em recurso especial no STJ, o segurado afirmou que, em razão do indeferimento do requerimento administrativo de aposentadoria, ajuizou o mandado de segurança para obter o benefício, mas continuou exercendo atividade até o desfecho do processo judicial, por ser a sua única fonte de renda. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Mauro Campo Belmarques, ponderou não ser possível condicionar o direito à aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade, porque dessa forma seria imposta ao segurado, antes da concessão definitiva do benefício substitutivo da renda, uma penalidade, que seria a ausência de algo que lhe garantisse a sobrevivência. Durante o voto, o ministro acrescentou que a vedação legal faz menção ao aposentado, categoria na qual o segurado não se encontra antes da concessão definitiva do benefício, o que reforça a conclusão de que a proibição não pode ser estendida a quem não está ainda em gozo da aposentadoria.